Fala pessoal, estou aqui nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas com o Olívio, volante do 13. E aí Olívio, tudo na paz meu irmão? Satisfação? Inicialmente, fala um pouquinho da sua trajetória no futebol, você jogou no CRB, passou pelo Asa, conta um pouquinho da sua trajetória no mundo da bola. Rapaz, saí logo cedo lá da minha cidade, no Mato Grosso do Sul, né? Passei no Boa Esporte, antigamente era Itui, Otaba, fiquei 5 anos, depois vim para o CRB, no CRB que foi onde eu conquistei muitos títulos, muitos acessos, coisas importantes. Foram 10 anos de casa, depois saí e fui para o Asa, uma experiência muito boa, e agora estou chegando aqui no 13. Fui recebido pela torcida muito bem, não só eu, como a equipe todinha. E é um projeto novo que a gente tem, para colocar o 13 onde ele merece, onde nem ele devia ter saído. Então com certeza vai ser muito bom esse ano. Olívio, quais foram os motivos que te fizeram vir aqui para o estádio de Presidente Fagas, jogar aqui no 13? Como você falou aí, essa questão de colocar o 13 onde ele merece, é um desafio, né? Colocar o 13 novo na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste? Com certeza, eu recebi o convite do auxiliar do Flávio, o capitão, que eu já conheci ele lá do CRB. Ele me explicou a situação que estava e que ele estava montando uma equipe para colocar o 13 onde ele merece. Fui, conversei com ele, abracei a causa, conversei com a minha esposa, falei que eu queria vir, que eu queria sair do estado de Alagoas, que 10 anos é 10 anos. Então eu falei, ó, eu quero sair um pouco de Alagoas para pegar um novo árabe, que a gente fala, né, para sair. E vim aqui para o 13, eu acho que gostei do que eu vi. A recepção da torcida foi maravilhosa, do presidente, dos conselheiros, eu acho que isso é muito bom, muito importante para a gente. E com certeza a gente vai fazer um bom campeonato. Olívio, sobre o seu estilo de jogo, você é um volante, que eu vi que gosta de fazer uns desarmes. Fala um pouquinho aí para a torcida do 13, seu estilo de jogo e aproveitando também, fala o que é que a torcida do 13 pode esperar de você dentro de campo. Ué, eu sou um primeiro volante, aquele primeiro volante mesmo, de marcação, gosto de roubar. Gosto de dar passe, porque eu acho que a gente tem que aprimorar, então acho que foi um negócio que eu aprendi na minha vida, com todos os treinadores que eu já peguei, que não é só marcar, a gente tem que saber jogar, tem que saber desarmar e armar. Então acho que isso aí é muito bom. E os torcedores podem ter confiança no grupo que o 13 formou, que a gente vai brigar para ser campeão. E com certeza na última rodada, vocês vão estar sorrindo com a gente, a gente vai colocar o 13 na hora que ele merece, na hora que nem que era para ter devido sair. Consegui a vaga para a Copa do Brasil, consegui a vaga para a Série D, e o ano que vem almejar coisas maiores pelo 13. Valeu, Olívio, muito obrigado pela entrevista, viu? Tamo junto, boa sorte. Então é isso, pessoal, tá aí. Palavras do Olívio, volante aqui do Galo.